Pois é, estamos aqui conversando Um dos canais aqui de Holanda Estamos aqui próximo a Roterdan Friozinho agradável lá fora Nossa senhora Vem todo esquisito, leve conforto Olha que já Já não está na época de que não É, em fevereiro já cai um pouco Está chegando em março já Essa aí, que é a visão mesmo Rosendal Por aqui Em sentido aqui a Breda Já que depois vamos entrar ali A Bélgica e em sentido Antwerp Vamos ver se dá para pegar aí Está escura essa burra, está um teste Está escura Chegando na fronteira Invisível em Holanda Bélgica Voltamos aí de novo Tem um carro feio Fique a clima Pois é, estamos aqui na A16 Passando Breda Breda está ali atrás Dessa pareção de vida Aqui, nós estamos incendidos Antwerp na Bélgica A 55 quilômetros E deve, como sempre Nesse tempo Essa época é terrível Mas já está acabando Está chegando na fronteira ali Volta por novo Está pertinho Pronteiro já está aí O GPS já está avisando Está indo da Holanda E entrou na Bélgica Um atrás do outro agora Está indo da Bélgica Opa É isso aí, é vontade Depois dessa placa aqui Aqui já é Bélgica Tá proibido ultrapassar Já virou aquela merda de novo É isso aí Vendo a Holanda, entrando na Bélgica Corta o meio também e vai parar na França É isso aí Estamos aqui na A1 Aqui na Bélgica Em sentido a Antwer Tá chegando aqui, é tudo branquinho Temperatura ali fora Aproximadamente 3 a 4 graus Abaixo de 0 Claro E aqui dentro da cabine Sem espetáculo, 25 graus Com alegria Estamos chegando aí no periferico Externo aqui de Antwerp Tem um túnel ali Por exemplo, Kennedy Só tem dinheiro pago Então nós vamos passar por fora Cuidado com esse povo Porque esse povo é terrível Esse gelo então Você vê que nem rodando Uma filinha Pode ultrapassar O jeito é que é triste Tem que andar 70 por hora Perder no tempo Tempo contato Com o relógio Também como é que ultrapassar o movimento Olha, o cheiro vira uma lamona aqui do lado Terrível É, estamos aqui chegando aqui em Antwerp O movimento já cresce Claro Cidade grande Você já viu Esse caminhão vem de todo lado agora Vindo na anarquia Fazer isso aqui Antwerp Periferico Externo, né? Pela A1 Que foi isso? Galera, Ricardo Agora É tudo proibido pra passar Aqui Vem? Ah, não é três passos Com as caixas Moçada aqui no meio Carregadores de containers Cuidado da porra Que agora Já viu Já filou Que bola É carro E a cabeça Solare Uma da Capsuda Cervosa E uma da Capsuda Vem roupa Volta pra cabeça Capsuda Cervoso Vou dar Minha caipuda Aí Eu falei Vai aguentar V8 V8 530 cavalos Nossa Senhora, você é valente que dá essa vida. Pois é, estamos aqui sobre Antuérgico. A cidade hermosa, de baixo de gelo, tudo cinza. O que é mais estranho do mundo? O monstro dentro de esforço. Opa! Será que é atrás desse monstro? Esse não. Esse é o povo brasileiro. Olha como é que dá. Não sei se dá pra pegar. A entrada está todinha cheia de sal. Vai derreter o gelo, a neve. Não, como é que anda? Não dá pra pegar não. Não dá pra pegar a chuva. O 12 pequeno ali. Começou, é sal com força na entrada. Já começou a nevar. Não dá pra pegar o pão. Peraí, a cidade já está vindo por cá. Olha o chão aí, valente. Olha lá. Vai cortar. Passando aí. Passando aí de Antuérgico. Agora vai decidir o gênero pra pegar a trança ali. Olha que a chuva de campeão não deixa andar. Tem outro aqui do lado já cortando. O lugar. Olha aí. Tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. Passando. Fazia também. Tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. O branquinho. Olha aqui. Tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. Então, até a próxima. Estamos chegando na França daqui a pouquinho, aí já é outra coisa, outro departamento. Opa! Então, até mais.